O Benfica assume a liderança do campeonato, depois deste gol, 4 centímetros em jogo de Cásper Tengestel, é um final impróprio para o campeonato, com muita confusão no relevado entre os jogadores, porque o Sporting contava já com a vitória, desenhava-se essa vitória, mas o Benfica, com uma alma de campeão, conseguiu virar para lá, dos 90 minutos, num dos derbys que vai ficar para a história, porque a história deste jogo mais antigo do recolho português é uma história de sofrimento, de lágrimas, de paixão e também de quesílias como esta que estamos a ver em pleno relevado, onde há muita gente a perder o controle emocional depois deste final, que é absolutamente um final que pode marcar uma temporada. O Benfica estava debilitado em desvantagem no marcador, consegue desta volta chegar à vitória no derby, isto muda tudo, o Benfica? Pode mudar tudo, é na garra, é no duelo, é na força, é no despique que muitas vezes se faz a diferença, quando as coisas não estão fáceis como era o caso. Já vou ouvir o Rui Águas para já, vamos ouvir o ambiente neste turbilhão de emoções de reagir ao dozear. Vamos já. Obrigado. Obrigado. E é agora líder com a vantagem no confronto direto. O Benfica, que já venceu esta época, o Porto duas vezes, ganha agora o Sporting. E Roger Smith, em três jogos com o Sporting, tem uma vitória, dois empates. Com o Porto em quatro jogos, tem três vitórias e uma derrota. O Sporting vai no décimo grande jogo sem vencer o quarto onde não vence o Benfica e seis com o foco do Porto. Mas que grande final, já vamos ouvir o Rui Águas para já. Descrevemos este momento ainda, onde há muita gente no Galvado. É um ambiente de alegria da nação beitiquista. O estádio está absolutamente incrível. Tudo ouve, tudo ao rubro. E do lado do Sporting, de uma enorme frustração que se entende em função do que estava a ser o jogo, até aos 20 minutos. Vamos ter o João Reves do homem do jogo daqui a pouco. Uma exibição magnífica deste miúdo. Mas para já, vamos continuar a ouvir os sons e a ver as imagens do derby mais apaixonante do Sporting. Para já, com o Otis, perto do Ricardo Flores. Vamos à reportagem, Ricardo Flores. O Otis, o Otis é o que eu fiz 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 o